Eu vou começar a ensinar hoje para o pessoal aprender de uma maneira bem simples tocando bem lento a música e de preferência falando as notas também e eu vou ensinar hoje a introdução e a primeira parte da música Tico Tico no Fubá que é essa música que o pessoal está pedindo então eu vou continuar as aulas dependendo do interesse do pessoal aí que quer aprender Falou pessoal? Então vamos lá Eu vou começar com a introdução da música Então como que seria a introdução da música? A introdução da música seria dessa forma Nós vamos colocar o dedo 3 Eu vou tocar bem lento primeiro para vocês verem como que é Então não precisa nem explicar muito porque a gente está tocando lento e está dando para aprender Olha lá Vamos mais uma vez Apesar de estar tocando lento está dentro do ritmo Então essa parte aqui é a introdução da música Fazer mais uma vez Introdução Agora nós vamos começar com a primeira parte bem lento Então vamos lá Eu vou começar com a primeira parte Então até aqui pessoal Então seria dessa forma Bem lento creio que deu para entender Quem já toca um pouco de violão deu para aprender Falou então pessoal? Então dependendo do interesse do pessoal em querer aprender essa música eu vou gravando as demais partes as outras partes E convide o pessoal em que quer aprender essa música a se inscrever no canal Professor Ademir Falou pessoal? Então quanto mais a gente estiver interessado em aprender mais músicas a gente vai ensinar aqui no YouTube para vocês para quem gosta de violão solo Falou? Então até mais até a segunda parte da música Falou!